Então, estamos aqui próximo à Catedral de Lozano, o sol está sepando, vou mostrar um pouquinho para vocês dessa parte aqui, olha que bonito aqui, chique, final de tarde, domingo, muito bonito, eu só vim aqui ver o corpo do sol, olha o tamanho da Catedral aqui, muito lindo, olha só. Aqui a parte histórica de Lozano, na verdade Lozano é uma cidade restaurada, então ela tem muito essa característica aí, histórica, é muito bonito, olha só, essas ruas, é um lugar espetacular, para vocês se ver, lá no fundo vocês podem ver tem outra, a torre da outra Catedral, aqui o pôr do sol, muito bonito, essa parte alta da cidade, aqui tem o museu histórico também, algumas programações medievais, espaço medieval, conhecer, conhecer um pouco do lugar, para ver como é que é, é muito alto esse troço, olha só, super alto, bonito, tem, achei um lugar maravilhoso aqui, tem essa praça aqui em cima, a gente está bem no alto, ali tem um binóculos lá, se vocês repararem, se a pessoa pagar ali, pôr uma moeda ali, ela consegue ver, lá no outro lado, na França, que é depois do lago, essa, essa, tem bastante turista aqui, o lugar, é show de bola, essa parte alta aqui, deixa eu ver se eu pego um pouco mais aqui, aqui quando neva escorrega muito, tem uma placa ali visando, muito bonito, olha a lua lá em cima, aqui na época de neve, é muito show, fica muito bonito aqui, e aqui nessa torre aqui, tem um cara que toca o sino lá, todo dia ele fica gritando na hora, de hora em hora, e passa rodeando em volta das quatro paredes, e fala o horário de noite aí, é um lugar espetacular, né, não sei, estou gravando uma resolução em 4K, que é duas vezes mais que o Full HD, tem mais um museu aqui, turista aqui, fazer uma, umas selfies aqui, o pessoal fica filmando, assistindo, bacana, hein, vocês conhecerem um pouquinho aí, eu tomei sem conteúdo no canal, aí, vou estar filmando um pouco dos lugares, para mostrar para a galera aí, interagindo dessa forma, até a gente voltar para a estrada aí, conseguir fazer uns vídeos da estrada, mas é um lugar bonito, um lugar bonito aqui no alto, vou pegar um pouco mais ali da parte de baixo, é uma paisagem bastante medieval, é, histórica, né, muito bonito, um lugar, que vale a pena conhecer, apreciar, legal, né, só vem tirar foto aqui, aqui, valeu galerinha, um abraço para vocês, só para dar um, mostrar um pedacinho aqui, dessa parte, e sempre que eu ver alguma coisa histórica aí, eu vou estar filmando para vocês verem aí, beleza, um abraço aí, bom domingão para vocês, vamos explorar aí, né, e aí